O INTEL é uma organização sem fins lucrativos e instituição de ensino de graduação em cursos de tecnologia, que utiliza uma metodologia de ensino inovadora, baseado em projetos reais e empresas reais. Para todas as soluções de áudio e vídeo da universidade, o projeto inovador foi desenhado por um renomado escritório de arquitetura e a execução da engenharia foi feita pela SAENG. O INTEL nasceu durante a pandemia. A gente não tinha certeza de que a gente ia conseguir ter 100% dos nossos alunos e dos nossos professores presenciais. A gente precisou desenvolver uma estrutura física e tecnológica que permitisse que a gente tivesse, eventualmente, um aluno em casa ou um professor que fosse convidado e viesse de outro país ou que estivesse em outra cidade, dando aula para os alunos presenciais aqui ou vice-versa. As salas de aula são chamadas de ateliês e foram desenhadas para justamente permitir uma boa interação entre todos os alunos, além de serem preparadas para o ensino híbrido, com câmeras PTZ, microfones de teto e também projetores interativos, onde os alunos podem, inclusive, compartilhar os conteúdos do seu notebook, tablet e até do celular. As mesas também foram pensadas para garantir a integração com outros grupos e possuem recursos próprios de videoconferência. Não é uma sala de aula comum, onde tem fileiras que ele fica de frente para o professor. São equipes que cada um desempenha um papel multidisciplinar para fazer uma entrega. E para isso acontecer, você precisa oferecer um ambiente onde ele consiga trocar, compartilhar conteúdo e toda a infraestrutura necessária de tecnologia para fazer essas trocas, junto com o professor, com seus colegas, acabam, na verdade, potencializando esse aprendizado dentro da sala de aula. O prédio tem uma arquitetura moderna e todo o sistema de áudio e vídeo foi feito no modelo áudio e vídeo sobre IP, tornando o compartilhamento de conteúdo muito mais simples e intuitivo. O grande benefício do AV sobre IP para o Intel é a integração dos ambientes. Com essa tecnologia, eles conseguem compartilhar o conteúdo que está acontecendo no auditório, por exemplo, em todos os ateliês. Com isso, eles conseguem aplicar o conceito de grande sala de aula, compartilhando o conteúdo em todos os ambientes, através de uma rede interna, sem necessidade de internet. Então, se um professor está dentro de uma sala de aula e precisa dar aula para 200 alunos, todos os alunos continuarão nos seus lugares e a gente consegue levar tanto toda a experiência de áudio e vídeo para quem está no local e também para quem está remoto através da internet. Então, toda a arquitetura foi pensada e desenhada para esse propósito. O auditório possui recursos de última geração para transmissão de conteúdo, com microfones de teto, painéis de LED e microfones bastão. Para a Cial Telecom, foi super importante participar desse projeto, que tem uma proposta de um ensino totalmente inovador, com muito uso de tecnologia. É super gratificante saber que essas tecnologias estão ajudando no aprendizado desses alunos. E aí, toda a experiência da Cial implementar toda a parte de configuração, toda a parte do setup, como que a gente faz isso funcionar para operar no dia a dia. Porque deixar funcionando, eu acredito que seja a parte mais fácil, mas manter isso funcionando ao longo do caminho, esse é o maior desafio que a gente tem e com certeza a Cial vem ajudando bastante a gente. Eu pude explicar o que eu queria e a Cial pôde trazer modificações, reengenharias, novas propostas, até para adaptar ao mercado que a gente tinha no momento, porque a gente tinha um cronograma muito curto. Então, como cliente, me senti muito confortável em saber que eu estava tratando com profissionais que estavam interessados no projeto e não em me vender o produto mais caro ou a maior quantidade de determinado produto. Uma equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto